Voluntárias da campanha Outubro Rosa, um toque pela vida, estiveram na Câmara de Vereadores para fazer um convite especial aos parlamentares e ao público presente. Isso para que participem das atividades promovidas em prol da causa. A programação do Outubro Rosa se estende ao longo do mês e inclui atividades como caminhadas de rua, palestras, shows, teatro e também a arrecadação de alimentos e dinheiro por meio dessas atividades. Esse recurso será investido para a compra de poltronas para acompanhantes nos departamentos de Oncologia do Hospital Costa Cavalcante, aqui em Foz. A vereadora Nancy Rafainha Andriola, uma das pioneiras da campanha na cidade, destacou a importância da ação pela conscientização de todos. É uma maneira de combater, de fazerem que as pessoas se conscientizem, que se preocupem, que façam o autoexame, que busquem o seu médico, o que valta ao posto de saúde, buscar informação. E a cautela, a cautela é muito melhor porque você pode se salvar ainda com uma consulta e com um exame. É um trabalho que a gente já faz há muitos anos. Eu fiquei oito anos na frente da Provopar e a nossa equipe toda trabalhou muito com exposição, com passeata, com tudo que pudesse levar para as escolas, para as empresas. Era um grupo muito grande de colaboradores, tanto do exército, tanto da marinha, tanto da prefeitura, quanto todos os órgãos se misturavam, tudo para poder levar que todas as mulheres se conscientizassem e os homens também. A Cristiane é advogada e uma das voluntárias da campanha. Ela falou mais a respeito da programação e também estendeu o convite. A gente está com essa campanha, o Toque pela Vida, que é outubro rosa, em prol, para contribuir contra o câncer, para ajudar as pessoas. Nós teremos uma palestra no Bubas, no dia 5 do 10, das 14h às 17h, com a doutora Vilma, uma médica convidada pela Unila. Essa palestra não tem custo e o público é geral. Aí, dia 6 do 10, a gente vai ter uma caminhada, saindo do Colégio Bartolomeu Vitre, até a feirinha da JK. Aqui a gente está pedindo um quilo de alimentos. Aí nós teremos, dia 25 de outubro, o baile, um jantar com baile. Será realizado na Quinta das Marias, custo de R$ 130,00, com rolha livre, e é também a família toda convidada. Esses convites a gente está divulgando no Facebook, no Instagram e várias entidades de Foz do Iguaçu. Aí quem tiver interesse, é só procurar lá o tubo rosa, que vai encontrar alguma coisa e alguém para vender um convite desse. Convidamos a todos, família em geral, não só mulheres, para nos unirmos e participarmos disso, dessa campanha tão importante, para todos, não só para as mulheres. Porque ninguém está livre de ter uma doença assim. Então, convidamos a todos. Obrigado. Obrigado.